Nothing more for you Estamos aqui na décima semana do cavalo E hoje é um dia muito especial para a música sertaneja Gravação do DVD do PPA Pedro, Paulo e Alex E eu vou trazer para vocês toda a emoção de esse evento Aline Monsali, Programa Variedades E eu estou aqui com o dono disso tudo CAE Póvoas Me conta, quais são as maiores dificuldades De um evento de tamanha magnitude E que atende a família inteira Então, para nós realizarmos um evento desse Falar em dificuldades é uma coisa que para nós A gente não vê isso aí Realizamos esse evento com tanto amor e carinho Que é só prazer Esse ano a décima edição Ter essa grande honra de gravar o DVD De 10 anos da dupla Pedro, Paulo e Alex Para nós é uma grande satisfação aqui no evento E quais foram as atrações no decorrer da semana? Que vai acabar agora dia 2, né? Isso, acaba dia 3, né? Já tivemos os shows do Modão na sexta-feira passado Do Leão Magalhães Hoje teremos a gravação do DVD do Pedro, Paulo e Alex Quinta-feira teremos o show católico do Thiago Brado Sexta-feira Jades e Jadson Dia 3 para encerrar Lambaçaia e Júnior Marra A gente pode vir todos os dias, eu acho O que você acha? A gente combina Eu te entrevisto todos os dias Vamos lá Eu quero saber quais são as próximas ideias Porque a gente mudou de lugar, né? O evento era realizado no Aras Twin Brothers Unidade Santa Rosa Começou na Unidade Santa Cruz Depois veio para a Unidade Santa Rosa Mas lá no passado Nós vimos que o evento pegou uma proporção Que lá já não cabia Alojar o público, os cavalos Que é o principal artista do evento Os competidores, os criadores Que vêm do Brasil inteiro nos prestigiar Fizemos uma parceria com o Sindicato Rural de Cuiabá Uma parceria longiva E aí resolvemos realizar esse ano A décima edição aqui no Parque Expositor Jonas Pinheiro E agora eu tenho a honra de estar do lado dele Ele que guarda a memória do sertanejo raiz Me conta, João Carreiro Como é você representar tantos modão da vida? Eu chamei, chamei Aline, tô aqui Oi Aline, tudo bom? Olá galera de Cuiabá, imenso prazer Cara, eu tenho a defesa pela viola caipira Pela moda raiz Desde o começo da minha carreira Eu sou apaixonado em viola Eu sempre tento inserir a viola caipira Nas principais músicas do meu disco E faço de coração mesmo Porque é um propósito que eu tenho De defender a viola Bom, a gente ouve modão E pensa em bebida, chifre, roça Mas eu quero saber o que que de verdade te inspira pra compor Cara, tudo gera inspiração, né? Às vezes você tá triste, gera inspiração Às vezes você tá feliz Às vezes você escuta uma frase bonita Ou vê algum filme bonito Ou lê algum livro bonito Que não é o meu caso Que eu não ando lendo Porra nenhuma Mas assim, tudo Acaba gerando inspiração Às vezes não vem na hora Mas você fica murmurando aquilo E uma hora acaba saindo E qual que é o modão pra curar ressaca? O bagulho é louco, mano E qual que é o modão pra arrumar mulher bonita? Ah, volta pro meu coração E pra curar chifre? Meu Deus do céu É... Todas, é Escuta tudo Que aí você vai bebendo Vai bebendo Uma hora passa O que que você acha dessa mudança Que tá tendo no sertanejo Que tá misturando vários ritmos Várias coisas Mas que no final Acaba cantando modão Cara, eu acho importante, né? Porque, tipo assim Sempre vai haver mudança Na música sertaneja, né? A gente sofre isso Desde lá atrás Quando era Tchão Carreira e Pardim Em Tunique e Tinoco Era só viola e violão Depois surgiu o Zé Rico Milionário Zé Rico Com um pouco mais de romantismo Depois veio a safra De Chitãozinho e Chororó Zé de Camargo e Luciano Que era um sertanejo mais pop E mais romântico também Depois veio a leva do universitário E assim vai Eu acho que isso É importante pra nossa música, né? Conseguir sempre estar atual Mas ao mesmo tempo Resgatando as raízes também Obrigada É uma honra estar ao seu lado E quando você escutar a música Vem, Aline Vem, Aline Programa Variedades Pra você Bruno e Barreto Bem-vindos De novo Qual a expectativa do show hoje? Boa noite a todos Melhor possível, né? PPA não tem como ser ruim Ainda mais com a farra dos bravos Vamos gravar a música Bruno e Barreto Lobé e PPA Esse projeto que a gente vai rodar O Brasil inteiro A gente tá animado demais E sabe que tá lotado A galera tá animada aí E qual que é a música Que vocês vão levantar A galera hoje? Olha, a gente vai participar Numa música, né? Junto com as meninas Provavelmente também Vamos cantar Um ou outro sucesso Do Bruno e Barreto Não pode faltar Farra, Ping, Foguete Bruto mesmo Músicas que a galera toda Canta do Bruno e Barreto E vamos levantar Esse público maravilhoso Diretamente de Cuiabá Essa cidade maravilhosa Que a gente ama Esse estado maravilhoso Que é o Mato Grosso Então a gente tá muito feliz De estar aqui hoje E de mulher bonita Você esqueceu de falar Manda um recado Certeza, verdade Um beijo a todas as mulheres De Cuiabá Todas as mulheres do Mato Grosso Lindas mulheres E gente, um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho E pela presença de vocês Vamos de palinha? Opa! Puxa aí Vamos fazer Pra homenagear Esse estado maravilhoso O Bruno e Barreto Sempre defende O agro, a pecuária Então a gente vai fazer Essa música Que é um dos sucessos Do nosso repertório Bruto mesmo assim Bora, puxa Vamos lá É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa jossa E é diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo É daqueles que vêm da roça E é diz que elas gostam Valeu, gente! Obrigado! Tô aqui com eles O dono do show PPA Pedro, Paulo e Alex Direto de Humoarama Paraná Pro mundo todo Me conta O que que mudou De 2011 pra cá? Nossa, mudou tudo Até barba cresceu Nós não tinha nem barba Quando a gente começou Na verdade 2011 foi basicamente A época que a gente conheceu O PPA começou a Fazer o seu trabalho profissional 2012, 2013 Por isso que a gente tá Comemorando os 10 anos Agora em 2023 Mas o nosso site Conta essa história toda Por isso que vem do 2011 ali Mudou Que Deus abençoou muita gente Criamos o nosso próprio estilo Temos um público maravilhoso Que inclusive tá com a gente Aqui hoje Nesse Cuiabá Uma cidade que sempre abraçou Muito o PPA também Essa cidade abraça todo mundo Uma cidade quente Calorosa E vocês trouxeram chuva Mudou todo um clima Só pra receber vocês Mas me conta Sobre estilo Vocês realmente tem um estilo Bem peculiar Como é que foi montado Esse estilo No decorrer da vida? Foi só Vamos fazer E deixa o resto Arne Vamos fazer o negócio Que a gente gosta E se for pra dar certo Vai ser do jeito que a gente gosta Então Ali quando a gente gravou O nosso primeiro CD Em 2013 E o primeiro DVD Em Humoarama 2014 Que veio fama de pegador Com vários tipos de elementos Fora do sertanejo Lógico Tendo pertinente Mas colocando alguma coisa a mais Que a gente deu início A essa mescla Graças a Deus O pessoal abençoe o PPA Que pegou essa sigla Meio doida Dois caras que gostam Muito de festa Muito de animação E aí o Mato Grosso Poxa É um estado que é quente Assim Feliz igual a gente Então casou certinho Comemorar esses 10 anos aqui E deu certo mesmo Em nome de todas as fãs Eu quero dizer que deu muito certo Quando foi que vocês perceberam Essa fama que explodiu Teve uma música específica Que você falou assim Foi agora A música fama de pegador Foi o divisor de águas Pra gente Pra chegar a nível nacional Mas conseguir perceber mesmo Não tem uma época Que a gente consegue perceber Porque é um processo natural Como o Alex acabou de dizer Aí A gente não começou na música Pensando em sucesso Pensando em fama Até porque com a realidade nossa Isso era muito distante Mas aí foi acontecendo Um processo natural Fazia música Porque gostávamos Gostamos, né De música E foi acontecendo E tem alguma música Que pra você Pessoal Assim Mexe com o coração Nossa Eu acho que dá pra enumerar Aqui Acho que cada álbum Sabe Aline Tem uma Aquele âmbito de festa E aquele âmbito de emoção Nesse DVD É um mix É um mix de emoção Porque Vamos ter regravações De todos os anos Mais inéditas Então assim O coração Fica até injusto Falar de uma só É muita coisa Vamos fazer uma palinha De uma Qual que vocês vão escolher Eu vou com ele Tá bom Eu vou falar O jeito que você falou De coração Vou falar da última De 2018 Que realmente aconteceu Legal Foi desbotequei Eu parei de beber Pra te chamar de beber Ai bebê Ai bebê Eu tomei jeito Por você É Cuiabá Tô imprudente Deu um preto E o preto Eu tô chegando E a gente Quem não vem junto É só otário Hoje a festa É no universitário Nothing more For you Vai É o tremendo É o tremendo